No movimento, a ganta mora, se passa a pata, se circula lento Na procura de sabura, te ouro a paz de raposa Real nigger, mando primeiro, uma bolsa de raposa E esse filho, nigger, eu me despedia, despedia Eu me entendo, eu morro a raia, dito Ya, to comando Fala, barro, mano Parabéns, meu nigger Parabéns, meu nigger Wilson Ai, this is awesome Fala, nigger, contra a ficha, broca, neto Parabéns, meu nigger Vaca, mein Martins, Copa C ESC, meu nigger Red, firma,BN Fala, nigger, me duro Fala, Nigger, meu nigger Fala, Zps, RI Sabele,賀 águer Dubí Daniel Danilo Mat정ás Jubilí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sabe quem são Parabéns, blu Pobreza, seja miljá Seja troco-bóris Pôr no fôlego De erro tá matando Pouco a pouco, de ato e nos outros Pobreza 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 Obrigado.